Vamos trazer o tema educação financeira nas escolas. Bom, gente, infelizmente, a deputada do Rio Grande do Sul, Luciana Agenro, do PSOL, trouxe ali falas, assim, absurdas e lamentáveis quanto à questão da obrigatoriedade da educação financeira nas escolas. É, gente, ela chama de ridícula. Chamou de ridícula, Pavinato. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que as crianças precisam de dinheiro porque elas passam fome e não de educação financeira. É lamentável promover a ideia que educação financeira é desnecessária. Mas, infelizmente, também é compreensível o ataque irracional à educação financeira nas escolas, porque ela representa a libertação das pessoas, principalmente com relação ao Estado. E a gente vai abordar todo esse tema aqui para vocês. O que você pensa sobre isso? Carla, olha, eu vivo tratando desse tema sempre. Aqui no meu último livro, Estética da Estupidez, eu discurro sobre justamente isso, como é que se forma um discurso estúpido. E o discurso da Luciana Agenro, ele mostra bem como é que você faz o passo a passo de um discurso estúpido. Ela pega um tema, que está em votação, que é a educação financeira nas escolas. E ela pega um outro dado da realidade que não tem nada a ver com a questão da educação financeira, que é o problema econômico, financeiro, das famílias, das crianças pobres, das crianças, a maioria das crianças que estão no ensino público. É um problema verdadeiro que essas crianças vêm de famílias pobres? É um problema verdadeiro. É um problema verdadeiro que eles não conseguem chegar ao final do mês com o dinheiro que eles fazem? É um problema verdadeiro. Então eu trago um problema verdadeiro e coloco na questão de um outro problema verdadeiro, mas que eles não se conectam. Não tem absolutamente nenhuma correlação o fato de eu ensinar educação financeira para crianças que vêm de famílias com problemas financeiros. Aí você percebe que esses dois dados da realidade, o problema financeiro e a educação financeira, eles têm o mesmo adjetivo, que é o financeiro, que envolve o dinheiro. Então ela faz uma confusão e faz um discurso absolutamente estúpido. É o que eu chamo de movimentação de balizas que não se encontram, ou seja, não se misturam, é como água e óleo, mas que parecem ser a mesma coisa pelo mesmo adjetivo. Não tem nada a ver eu falar em educação financeira nas escolas e o problema financeiro das famílias, das crianças da escola pública. Porque se eu for colocar o problema financeiro, o pouco salário dessas famílias para empecilho daquilo que se discute na escola, o que eu posso dizer? Eu vou dizer que eu não posso ensinar matemática, porque o problema financeiro das famílias não está resolvido. Eu posso me insurgir contra a língua portuguesa, porque o problema financeiro não está resolvido. Eu posso fazer um discurso estúpido. Como é que eu quero ensinar a falar corretamente alguém que está preocupado em levar a mão à boca? Ou seja, em alguém que está preocupado em se alimentar, de que adianta ela saber ênclise, próclise, mesóclise, se ela não tem o que comer. Então, você consegue montar um discurso estúpido com base na pobreza da família, das crianças, para ser contra qualquer projeto, desde educação financeira até a educação de história das minorias ou de história da África, que entrou, aliás, na lei brasileira de diretrizes educacionais. E eu posso usar, então, a questão da pobreza para me opor a tudo. Então, nesse caso, não tem nada a ver educação financeira com a crise financeira, com o problema financeiro das famílias. Isso é pura estupidez. E aí, mas tem um dado que é muito bom, é que esse projeto de lei foi aprovado, graças a Deus. Então, assim, o que a Luciana Genro defende não teve sucesso. Porque, assim, Pavinato, não existe maneira mais forte de empoderar um povo do que dando educação financeira. Porque quando você ensina educação financeira para as crianças, você ensina educação financeira para as pessoas, e nunca é tarde para ensinar educação financeira, você torna essa pessoa muito poderosa. Por quê? Porque ela vai começar a entender, inclusive, o que o nosso governo está fazendo. Gente, educação financeira, você tem a questão dos impostos. Hoje, a carga tributária que cada brasileiro paga é muito alta. A gente está falando de algo em torno de 33%. E as pessoas não têm a menor ideia. Então, não adianta você ficar gritando, Ah, mas isso aqui está muito caro. Isso aqui é o bujão de gás, é o arroz, é o feijão. Quanto é que tem de imposto embutido ali? Agora, quando você ensina educação financeira, e você ensina educação para o povo, o povo se torna inteligente. E ele também fica sendo uma massa de manobra mais complexa para esse tipo de populismo barato, que é onde só quem vence é o Estado. O Estado é o salvador da pátria. O Estado vai salvar você. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem elas, elas serem independentes. Independentes, inclusive, desse poder do Estado. É lógico que a gente sabe que tem uma pequena minoria que quer viver as custas, né? Eu digo, desse pequeno gesto de caridade que o Estado faz. A grande maioria quer a independência. Que é poder ser dono do seu destino. E só existe uma maneira, você empoderando essas pessoas para que elas aprendam o valor e a importância da educação financeira. É claro, Carla. Numa economia capitalista, muito da liberdade pessoal tem a ver com a capacidade de acesso aos bens de consumo. Tem a ver com a capacidade de participar do mercado de trocas, que é aquilo que sustenta qualquer economia capitalista. Nós somos consumidores numa economia capitalista do berço ao túmulo. Então, quanto mais poder aquisitivo nós temos, mais liberdade nós também vamos ter. E é importante você educar para bem administrar os bens, porque só bem administrando os bens que você consegue ter essa liberdade que é muito cara no sistema de direitos humanos fundamentais. Nós temos dois grandes direitos humanos que são perseguidos por todas as democracias. Igualdade e liberdade. E numa economia capitalista, uma pessoa sem poder aquisitivo, ela não goza de tanta liberdade, ela não goza de tanta igualdade. E é muito cruel quando nós nos deparamos com políticos que, de certa forma, querem negar igualdade, querem negar o gozo da liberdade a pessoas por argumentos, quer dizer, através de argumentos tão toscos como esse da deputada estadual Luciana Genro. Isso é muito típico, Carla, de governos, isso é muito típico de programa de partidos mais voltados à esquerda. Isso é muito típico de uma ideia do Estado babado, do Estado protetor, do Estado paternalista, de Estados autoritários, como foi o caso no Brasil na época de Getúlio Vargas, e que também é uma marca forte do governo do ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula, ele herdou um país, Carla, do presidente Fernando Henrique, que tinha acabado de fazer a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que obriga a União, Estados, Municípios, o Distrito Federal a terem responsabilidade com o gasto público, com o dinheiro público, com a coisa pública, que em latim é res, res é coisa pública, república, então é a coisa pública. Então ele herda um país que está na pegada da responsabilidade financeira. Ele herda um país que está na pegada da educação financeira para os órgãos públicos. E é claro, quando um agente público, um órgão público, uma autoridade, dá exemplo na boa administração dos recursos, você consegue fazer com que a sociedade se espelhe. Mas aí nós temos um governo com um outro passo, um outro ritmo, que nos lega, por exemplo, em 2003, no primeiro ano de governo petista, uma lei, por exemplo, que autoriza bancos a fazerem empréstimos consignados de 30%, e isso leva, por exemplo, à dívida, isso leva à falência pessoal. Não existe o Instituto da Falência Pessoal no Brasil como nos Estados Unidos, mas nós quebramos muitas famílias do Brasil com esse instituto do empréstimo consignado, porque isso às vezes é feito sem que a pessoa saiba, ela se endivida e sem educação financeira nenhuma, às vezes ela nem sabe que está sendo roubada nos seus proventos. Não, isso, gente, é muito terrível, porque assim, é uma lei que permite que aposentados, eles comprometam 40% da sua renda nesses consignados. Gente, isso é cruel, é cruel, é cruel. Mas por que que isso acontece? Porque são pessoas que não tiveram educação financeira. Porque empréstimo é uma forca e é o que na maioria das vezes pessoas como essa deputada dizem que isso é o futuro. Não, vamos se endividar, gente se endividar, não. Cartão de crédito só é bom se você pode pagar a fatura no final do mês. Se você não pode pagar a fatura no final do mês, é o pior negócio que você pode fazer. É o pior negócio, porque você vai estar trabalhando em cima de juros sobre juros. Você começa com 100 e no final do ano você já está devendo mil. E assim, é uma corda que você não tem como sair daquela dinâmica maquiavélica. Exato. E é muito triste porque as pessoas não sabem, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem. É como deixar o dinheiro na caderneta de poupança. É o pior investimento que uma pessoa pode fazer. Hoje os bancos, eu conversei com várias diretoras de grandes bancos, me contaram que hoje eles já têm uma carteira, porque antigamente para você investir você precisaria ter muito dinheiro. Hoje isso não é mais uma verdade. Se você tiver um real, você já pode investir. mas para que você possa investir, você precisa ter noções básicas de educação financeira. Senão, você não vai conseguir nem entrar ali dentro daquele jogo. Então, olha só, existe uma oportunidade, mas aí tem uma deputada que é contra isso. E se você entra nesse jogo, você ainda corre o risco de ser roubado. Exatamente. Se você não tem essa educação. Exatamente. Aí o que acontece? Porque quando você ensina uma criança na escola, um adolescente, ele é um vetor propagador daquilo. ele vai ajudar essas famílias. E não existe outra maneira de você sair da miséria se não for através da educação. E educação formal. A gente precisa de educação. É como o professor falou aqui, o Tiago é professor também. Então, assim, é a língua portuguesa, é a educação financeira, é você ter noções do direito. Claro, isso é muito importante. Porque as pessoas elas são todo o tempo enganadas. Aí vem esse discurso demagógico, barato, furado, não pra que educação financeira se a pessoa tá passando fome. O que ele falou é um discurso estúpido e uma coisa ela não... Não exclui a outra. Não exclui a outra. Ela tá passando... Como é que ela deixa de passar fome? É melhorando essa questão educacional dela. conversando com essas mesmas diretoras que fazem um trabalho bem interessante em comunidades carentes aqui da região de São Paulo, aqui na região de Paraisópolis e outros locais. Todas elas me afirmaram. Elas chegam lá. A primeira coisa, elas fazem um grande trabalho com essas mulheres de ensinar até o seguinte. Olha, eu faço aqui, eu faço bolo, eu faço um salgado. O que eu preciso fazer pra melhorar e ter um lucro? porque eu só pago conta, eu não consigo, né, chegar ali num turning point ali, né? E elas ensinam e elas são de uma gratidão e todas elas, todas essas mulheres são unânimes. Por favor, ensina meu filho também, ensina minha filha, porque se eles se entenderem, eles vão me ajudar. Olha só, as pessoas estão implorando por educação.